Oi gente, tudo bom? Esses dias eu vi uma maquiagem da Nina Secrets que eu achei muito bonita Ela fez um olho marrom com um delineado laranja Eu achei a combinação muito bonita, fiquei com muita vontade de fazer também Eu vou usar uns tons um pouco diferentes porque eu quero usar a 12 Shades hoje Eu acho que ela usou a paleta dela mesmo, na coleção dela com a Eudora Mas eu queria usar a 12 Shades porque tem uma sombra ali que eu tô doida pra usar Eu testei algumas vezes, mas eu não fiz vídeo aqui com ela ainda Então eu queria testar muito ela hoje pra ver como é que fica essa combinação com o delineado laranja Então vamos lá? Então eu vou prender aqui meu cabelo Hoje eu vou usar essa base aqui da Mari Maria A minha é na cor Beige Claro 1 E eu ainda não sei muito bem Eu usei acho que ela umas 3 vezes Eu acho que entre as bases que eu tenho não é minha favorita Mas sigo usando porque eu gosto de fazer a pele de vários jeitos diferentes Eu já testei ela com pincel, eu já testei ela com esponjinha E hoje eu tô testando ela com esponja também, mas bem úmida É porque geralmente eu molho a minha esponja com água thermal E hoje eu molhei bem a esponja com água mesmo corrente Pra ver se faz alguma diferença Então eu ainda tô testando essa base de várias maneiras Mas não sei, eu tenho a impressão de que ela não seca muito E eu não gosto dessa sensação de pele molhada Então dentre as que eu tenho, eu acho que é a que eu menos gosto Enquanto eu for aplicando aqui a base Quero saber se todos vocês que estão assistindo esse vídeo já me seguem no Instagram Vou deixar o meu arroba aqui embaixo Vai todo mundo lá me seguir Eu sempre aviso quando eu posto vídeo Eu deixo alguns teasers também Eu quero começar a me comunicar mais por lá também com vocês E eu vou passar um pouquinho de corretivo Eu vou usar esse aqui da NARS Esse é o Radiant Cream Concealer Na cor Vanilla Vou passar só um pouco dele E de pó Eu vou usar esse aqui que é uma miniatura da Laura Mercier Eu vou virar um pouquinho dele aqui nesse meu pó da color pop Mas eu vou usar só o pó solto mesmo Primeiro eu vou selar abaixo dos olhos E com o pincel maior eu vou selar o rosto todo De blush eu vou usar esse aqui da color pop Esse é o Port of Miracles Ele tem uma cor lindíssima E como iluminador eu vou usar o BT Merrose Que ele é um iluminador assim mais rosado Eu não posso virar muito que o meu tá soltando Eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionada com esse produto Porque na época do lançamento Ele era pra ser um produto assim super revolucionário E não sei Tentei usar como sombra Tentei usar como iluminador Tentei usar como blush Mas não acho que eu amei muito Ele é bonito assim com certeza Mas eu acho que ele não desempenha uma função muito bem Como blush ele é um pouco claro Porque na verdade ele é um iluminador Mas como iluminador ele fica um pouco escuro pra mim Fica muito rosado Então eu uso ele meio que como um popper Sabe assim de blush Pra ele dar um brilhinho rosado Mas não consigo usar só como iluminador Não sei E além dele tá soltando da embalagem E isso me deixou bem chateada Porque ele não foi barato E ele tá assim soltando tão facilmente da embalagem Pra ele quebrar vai ser muito fácil E na sobrancelha eu vou usar o Brow Set da MAC Na clara Girl Boy Bom, então nos olhos eu vou usar essa paletinha aqui Que é a 12 shades Eu vou começar com o marrom escuro Esse daqui Que ele se chama Fund E eu vou começar aplicando ele Nesse canto externo aqui Pra fazer uma base de esfumado Vai com calma nessa paleta Porque as sombras são super pigmentadas Nesse tipo de esfumado Eu gosto de aplicar com o pincel e esfumar com o outro Porque assim o esfumado ele fica mais leve Você não esfuma com o mesmo pincel que você pegou o produto Então ele vai ficando um pouco mais suave E aí E aí E aí E aí Aí você vai construindo e aprofundando esse marrom. E eu vou trazer ele para os selos inferiores também. Olha, para vocês verem, eu usei só uma sombra até agora, nada muito complicado e já tá ficando... Passou um gatinho ali atrás. Eu usei só uma sombra até agora, nada muito difícil, só aplicando aos poucos e esfumando e já dá uma dimensão para o olho, assim, incrível. Eu amo começar assim pelo canto externo e ir puxando porque ele dá uma levantada aqui no olhar, fica lindo. Eu vou aprofundar mais um pouquinho porque eu quero ele mais escuro, mas bem concentrado aqui no canto externo. Agora com esse marrom bem esfumado, eu vou pegar o canto externo. eu vou pegar um pincel assim de aplicada, às vezes mais retos e eu vou umedecer ele um pouquinho. e vou pegar essa sombra daqui, que ela se chama Electric, ela tem um duochrome, você vê que ela parece roxa, ela parece verde, ela é muito bonita. E é bom você aplicar com um pincel úmido, esse tipo de sombra, que aí ele fica com um brilho mais intenso. ou se quiser aplicar com os dedos também pode. Olha como é bonita, ela é super diferente. Eu não tenho nenhuma sombra assim. E volto com aquele pincel esfumado para tirar as marcações das bordinhas. Eu não tenho nenhuma sombra, eu não tenho nenhuma sombra, eu não tenho nenhuma sombra. Eu vou aplicar um pouquinho dela aqui nos filhos inferiores também. E no canto interno eu vou aplicar essa daqui, que se chama Unexpected. Unexpected, Unexpected, ela é tipo um prato esverdeado, ou uns verde prateado, ela é uma cor muito bonita e eu quero ela bem intensa aqui no canto interno. Cuidado com essa sombra que ela esfarela bastante, viu? E para dar um pouco mais de brilho aqui no meio, eu vou pegar um pouco da Electric com os dedos, e vou aplicar bem aqui no meio. Ó, para ela dar uma concentrada. E o delineador que eu vou usar é esse aqui da Eudora, é da coleção Eudora Soul. Ele é dessa cor aqui, laranja, só que... Na verdade eu acho ele um pouco mais fechado, mas ele é lindo. Eu usei ele no carnaval, gente, ele durou horrores. Ele é muito bom, a duração dele. Eu acho que eu peguei até chuva com ele e ele não saiu. Assim, óbvio que eu não desfreguei o olho, né? Mas ele não derreteu, eu achei ele muito bom. Não usei ele assim no dia a dia, porque, né? Depois que eu falava antes da pandemia. Mas eu achei um tom de laranja, meio telha. Não cheguei a ser uma telha, mas ele é um tom bem diferente, bem bonito. E aí 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 Olha, gente, eu gostei dessa combinação, viu? Acho que ficou bem diferente. E a máscara de cílios que eu vou usar É essa daqui Da RK by Kiss Eu amo essa máscara Mas eu acabo não usando muito Porque ela é provadável Então é um pouco difícil de tirar Mas ela deixa um efeito maravilhoso Essa é a Good Girl Gang Eu sei que tem uma... Essa é a rosa Eu sei que tem uma dourada E, gente, eu comprei essa sombra aqui assim Olhando numa perfumaria Eu achei a embalagem bonita Eu fui comprar. Então agora eu vou aplicar bastante máscara de cílios Para completar esse look E aí E aí E aí E aí E aí Vou só deixar secar um pouquinho esses borradinhos Vou passar o batom enquanto isso Eu vou usar Esse batom aqui da Eudora também Esse é o Velvet Matte Esse é da coleção Eudora Glam Ou delineador da Eudora Soul E esse é na cor nude Esse é o batom retrátil Ele é um tom nudezinho Mas eu acho ele mais amarronzado E ele é super cremoso E ele é super cremoso E esse é o look final, gente O que vocês acharam? Eu adorei essa combinação de roxo com laranja Vou soltar aqui para a gente conversar Eu achei as maquiagens super diferentes Mas ao mesmo tempo Bem chique, sabe? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal E até a próxima Um beijinho Tchau, tchau Tchau